Muito obrigado Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. e Srs. Deputados, Sra. Ministra. A pergunta que eu lhe tenho para fazer é se admite que para o seu Governo, em complicidade naturalmente com as instituições europeias, o déficit não é um mecanismo de controlo orçamental, mas é um mecanismo de controlo social. Porque só isso pode explicar porque é que um subsídio extraordinário de desemprego para ajudar pessoas que estão extraordinariamente no desemprego entra para déficit. Um abono extraordinário de família para ajudar famílias que estão extraordinariamente numa situação de pobreza, ou numa situação de pobreza extraordinária, entra para déficit. O investimento extraordinário na economia, no momento em que a economia viveu uma recessão extraordinária, entra para déficit. Mas os gastos com o BPN Crédito não entram para déficit. Mas os gastos de limpeza de empresas públicas para entregar a privados para concessionar as operações não entram para déficit. Mas os gastos para recapitalizar o BES não entram para déficit. E não podemos perceber porque é que as regras do jogo mudam consoante o que está em jogo. Porque é que nunca há nenhum limite para aquilo que se gasta na banca, porque é que nunca há nenhum limite para aquilo que se gasta em salvar o sistema financeiro, mas há limites muito concretos naquilo que o Estado gasta para ajudar as pessoas em momentos de dificuldades extraordinárias, porque é isso que vivemos em Portugal. A pergunta é muito simples, Sra. Ministra. Admite que o déficit é um mecanismo de controle social muito mais, ao invés de um mecanismo de controle orçamental, e se não o faz, admite ao verdadeiro valor do déficit, que é 10%, que é o déficit incluindo as ajudas à banca, incluindo o salvamento do sistema financeiro. E admite também que o déficit que o seu Governo fez chegar aos 10% é o déficit mais alto dos últimos anos. São estas as perguntas que gostava que lhes clarecesse. Muito obrigada.